O dia hoje é para dirigir o Ford Bronco, um carro inédito que está chegando ao Brasil e que representa bem essa nova fase da Ford, agora não mais como produtora nacional de carros, mas como importadora. Vamos ver então como é o desempenho do Ford Bronco. Internamente, como não poderia deixar de ser, o acabamento salta aos olhos. Aqui temos materiais agradáveis ao toque, os bancos também são de primeira qualidade, com esses detalhes aqui do cavalinho, essa parte no book e essa outra parte perfurada. A CIDADE NO BRASIL Esse aqui é um velho conhecido de guerra, o motor 2.0 EcoBoost, que aqui, nesse caso, ele perdeu 8 cavalinhos em relação ao Ford Fusion, mas o desempenho é ótimo, é bastante esportivo, afinal são 240 cavalos de potência e 38 kg de torque, que segundo a Ford, permite uma aceleração de 0 a 100 km por hora em cerca de 8 segundos.